Olá, minha querida, eu tenho uma mensagem especial para você. Eu te convido a conhecer o meu livro, Mais Forte e Corajosa, onde eu compartilho do meu testemunho, de passagens bíblicas inspiradoras, compartilho das minhas orações e eu tenho certeza que tudo isso irá encorajar você a viver uma vida com mais fé, com mais determinação em tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você conhecerá mais da palavra de Deus, você terá mais intimidade com o Criador e se apoderará das promessas que Ele tem para a sua vida. Está disponível em todas as melhores livrarias. Eu tenho certeza que irá te encorajar, te levantar a viver essa vida e essas promessas que Ele separou para você. Te espero lá, no Mais Forte e Corajosa.